Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e desde já, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no meu cantinho. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje a gente vai pintar essa laranja, tá bom, gente? Isso aqui é uma vasilha transparente, que depois eu também vou fazer o vídeo, tá bom? Mas primeiro a gente tem que fazer as frutas, para depois secar, para depois a gente fazer a transparência. Mas hoje a gente vai trazer nesse vídeo essa laranja, vamos lá. Eu vou usar, gente, eu vou usar as frutas aqui, ó. Amarelo card, amarelo ouro, amarelo limão, caramelo e um pouco de verde, tá bom? Sépia e branco, vamos lá. Primeiro eu vou começar com esse amarelo card. Isso aqui é uma pera que tá por cima da laranja. A gente também vai fazer um vídeo com essa pera, tá bom? Para a gente fazer toda a composição dessa vasilha aqui, transparente. Aí você vai colocando essa tinta, depois você vai vim, colocou amarelo card, você vai vim com amarelo ouro, ó, intercalando uma cor na outra, fazer um tipo, um degradê de cores, ó. Fazendo. Agora você vai entrar com amarelo limão. Amarelo limão. Vai colocar nessa parte que não foi nenhuma tinta. A... O pincel tá sujo com as outras tintas, não tem problema, gente. Agora a gente vai pegar esse verde, eu vou colocando um pouquinho por aqui, ó. Não é uma coisa... Tem que ter um lugar certo, não. Você vai limpando o pincel pra outras áreas. Ó. Feito isso, eu vou pegar meu caramelo pra fazer a sombra o lugar mais escuro da laranja. Coloca e esfumaça ou espalha essa cor. Aqui também vou entrar com a caramelo. Ó. Você só é como que limpando o pincel pra cima da outra tinta. Feito isso, você vai pegar... Esse pincel, gente, é pincel número oito, tá? Eu vou pegar agora o pincel número quatro, menor. E vou vir com as outras tintas. Aqui, ó. Aí agora eu vou pegar e vou fazer ó, esse cabinho, onde saiu o cabinho dela, né? Tirar o excesso de tinta do pincel e vou vir, ó, fazendo isso. Bem pouquinha tinta no pincel. Agora limpar o... Lavar o pincel, gente. Não é nem limpar, é lavar, tá bom? Lavei o meu pincel, agora eu vou vir com a minha branca, branca bem pouquinha. Eu vou, ó, dar uma levantada nesse... no meinho daqui, ó. Dou uma rebatidinha aqui, ó. Dou uma puxada no mesmo sentido pra ficar da profundidade aqui onde tá a sépia e o branco dar uma levantada, né? Você vai fazer isso aqui tudinho, tá vendo? É bem simples de fazer, gente, essa laranja pra iniciante mesmo, tá bom? Ó. Tirou o excesso de tinta. Eu vou voltar aqui com a minha sépia. Pouca tinta no pincel. Vou dando umas batidinhas por cima desse branco, ó. Dando umas batidinhas. Tá vendo? Agora eu vou pegar um pinguinho só de branco, bem pouquinha mesmo, até tirar mais o excesso e vou dar umas batidinhas aqui, ó. De novo, bem pouquinha, ó. Tiro o excesso e dou uma batidinha nessa aqui, ó. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E tirado proveito, gente. Tchau e até o próximo vídeo.